Depois de passar noites acordado em busca de respostas e esclarecimentos. Depois de passar muito tempo viajando pelas terras mais distantes desse planeta em busca do conhecimento supremo. Depois de passar anos exigindo justiça nesse canal. Depois de largar meu trono em Bangladesh. Eu venho aqui anunciar que finalmente eu ganhei um quadro nesse canal. Onde eu vou responder algumas perguntas idiotas de vocês. Sejam elas sobre fusil ou fogo ou qualquer outra coisa aleatória. Então solta a vinheta. Editor paraguaio que eu acabei de rapar. Ernie o perguntou. Jeribaldo que aconteceu com sua voz. Bom pra quem não sabe eu nasci em Bangladesh. Então meu português não era um dos melhores. Então eu decidi ter algumas aulas com o Dudu Camargo e com o Gugu Gaiteiro. E agora meio que eu sou a mistura do sotaque dos dois. Hater genérico do blusão perguntou. Jeribaldo como você descobriu o fio de um fogo? Essa é uma história muito longa e distante. De quando eu ainda era uma jovem criança que brincava nas antigas terras de Bangladesh. E aí chegaram dois agentes brasileiros infiltrados em Bangladesh. Eles me raptaram e me obrigaram a jogar esse jogo durante anos. E ainda me obrigam a gravar vídeos para esse canal. Capitão KKK disse. Sorteio Fidget Spiner. Não. Doutor SN perguntou. Jeribaldo qual o seu vídeo favorito? É bem óbvio que meu vídeo favorito é esse vídeo que eu fiz jogando jogos ridículos. E com certeza ele é o melhor vídeo desse canal. Apesar que ele não tem muitas views. Então tratem de assistir ele seus bandos de núcleos. Parece que finalmente alguém notou que tem algo de errado com esse jogo. E eu vou contar a verdade para vocês. A verdade é que Fuse on Fall é uma mentira. Isso mesmo. Esse jogo não passa de uma farsa do governo americano para arrecadar dinheiro em cima de crianças nerds carentes. Podendo assim investir em armas nucleares para iniciar a terceira guerra mundial contra o Brasil em 2018. Porque nosso então presidente Jair Bolsonaro irá se opor a Trump. Fazendo que o presidente americano chore igual um bebê. E isso irá deixar Trump chateado com o Brasil. Então é melhor que vocês estejam preparados pois seremos atacados em breve. Que? Então é isso galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem perguntas nos comentários para eu responder no próximo Geribaldo Responde. Falou luz. Deixem perguntas nos comentários.